Hoje é dia de alegria Tra-la-la-la-la-la-la-la Temos festa neste dia Tra-la-la-la-la-la-la-la-la Venham todos, venham todos Baterbal, prazer natal Venham todos, temos festa Hoje é um dia especial Hoje é dia de alegria Tra-la-la-la-la-la-la-la-la Temos festa neste dia Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Veio a terra pequenino, Ele é o Filho de Deus Seu nome é maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz Seu nome é conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz Seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz Seu nome é maravilhoso, Seu nome é conselheiro Seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz É Natal, é Natal de Cristo, Vem ouvir, vem ouvir a história Deus mandou o Seu Filho ao mundo, Porque muito Ele nos amou Sim, Jesus feito um reis eterno, Esse homem nasceu em Belém Pra nos dar seu perdão e vida, Porque muito Ele nos quer ver Se você vai no mundo andando, Sem saber como Deus o ama Ouça bem essa linda história, Que cantando eu vou lhe contar É Natal, é Natal de Cristo, Ele quis entre os homens nascer Pra morrer numa cruz um dia, De salvar, perdoar você Você crê nesse amor divino, Você crê nessa linda história Se você hoje crê em Cristo, Vida eterna vai receber Deus deixou-nos um livro escrito, Que nos conta a história de amor É Natal, é Natal de Cristo, Adoremos o Salvador É Natal, é Natal de Cristo, Adoremos o Salvador Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal!